Olá, guerreiro, tudo bem? Deixa eu me apresentar, caso você não me conheça. Eu sou Marcelo Marques, sou professor de administração geral e pública e também diretor de marketing do concurso virtual. Bem, eu gostaria de fazer um convite. Clicando aqui, exatamente na logo da Polícia Federal, você vai ser direcionado a uma área onde você vai se inscrever inteiramente grátis para aulões que nós preparamos para a Polícia Federal, para o concurso da Polícia Federal. Aulões inteiramente grátis, combinado? E é interessante você se inscrever nesse curso para você conhecer a didática do nosso corpo docente, os nossos professores e a tecnologia utilizada. Combinado, então? Basta clicar aqui na logo da Polícia Federal. Agora, deixa eu falar um pouco mais sobre nós, sobre o concurso virtual. O concurso virtual existe desde 2009. Somos uma empresa sólida, com mais de 50 colaboradores diretos, além, é claro, de dezenas de professores. Nós ficamos aqui no Rio de Janeiro, na Praça da Cinelândia, na rua Alcindo Guanabara, número 24, quarto andar. Eu digo isso exatamente para você saber quem nós somos, que acho que é muito importante que você conheça um pouco da história do concurso virtual. Somos a primeira empresa no segmento de ensino à distância do Rio de Janeiro. Estamos entre as primeiras posições do Brasil. A gente só conseguiu estar nesse patamar, graças ao nosso resultado, graças aos nossos resultados. Para você ter uma noção, no último concurso, não da Polícia Federal, mas da Polícia Civil, por exemplo, do Rio de Janeiro, dos dez primeiros colocados, seis, os seis primeiros, estudaram no concurso virtual. E entre os dez primeiros, oito estudaram no concurso virtual. Resultado simplesmente sensacional, não acha? Então, a nossa história de sucesso, ela tem vários protagonistas, e um dos principais, se não principal protagonista, é você, concurseiro, que acredita na nossa equipe, que acredita na força do nosso trabalho. Se você já nos conhece, então, e está convencido que, através do concurso virtual, você vai conseguir encurtar o seu caminho rumo à sua aprovação, então, clicando aqui, exatamente neste momento, nesse link aqui, você vai ser direcionado à área do nosso pacote, você vai ser direcionado à área do nosso pacote, onde nós pegamos todas as matérias que compõem o concurso para a Polícia Federal, e juntamos num único produto, e já colocamos ali um desconto sensacional. E, além do mais, você vai poder parcelar em até 12 vezes sem juros, nos cartões de crédito. Ok? Então, notícia boa, convidando você, clicando aqui, claro, para poder fazer a inscrição no nosso aulão gratuito, e dizer que o nosso pacote é um pacote com a maior carga horária que você vai encontrar no mercado, e um preço sensacional, e ainda podendo parcelar em até 12 vezes sem juros, exatamente clicando nesse momento aqui, nesse link. A gente se vê dentro da área do nosso curso.